eu acho que pra gente começar a gente podia fazer uma oração vamos aproveitar que a gente tá com a cabeça fresca vamos entrar em contato com o nosso Deus e agradecer senhor, muito obrigado senhor pela essa semana que se passou peço que tenha misericórdia da nossa alma da nossa vida perdoe as nossas falhas, os nossos pecados purifique senhor a nossa mente as nossas vontades coloque senhor em sintonia com o seu propósito com a sua vontade os nossos pensamentos, os nossos caminhos os nossos planos que o senhor nos dê uma boa semana que essa semana que venha vir que ela seja uma semana abençoada de conquistas e uma semana tranquila senhor nós te louvamos te agradecemos amém bom então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o perigo de se achar demais né texto base que a gente vai se referir é Tiago 4 13 a 17 que diz ouçam agora vocês que dizem hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade passaremos um ano ali faremos negócios e ganharemos dinheiro vocês nem sabem o que iria acontecer amanhã que é a sua vida vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo que depois se dissipa ao invés disso deveriam dizer se o senhor quiser viveremos e faremos isso ou aquilo agora porém vocês se vangloriam das suas pretensões toda vanglória como essa é maligna vem sim pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz comete pecado é bem bem profundo né essa esse texto né esse versículo aí esses versículos de Tiago como eu havia dito semana passada eu acho ou retrasada Tiago é um livro extremamente prático né é um livro muito prático que nos leva a refletir né coisas sobre o cotidiano esse versículo aí que foi escrito há mais de não sei há dois mil anos três mil anos atrás mais ou menos não tenho muita noção agora de quanto de ler saberia me dizer né de ler quando a época que Tiago foi escrito sim 3 mil aí é muita coisa ele é do tempo já do novo testamento né então aí depois lógico depois de Cristo depois dessa questão provavelmente Tiago foi o primeiro livro do novo testamento aí a ser escrito mas vai ficar aí na década de 40 finalzinho da década de 40 tá então aí 45 46 enfim por volta dessa dessa data aí faz tempo a caramba né e parece que ele tá vivendo nos dias de hoje escrevendo pras pessoas dos dias de hoje né que realmente a gente vê muita gente assim né pessoas que podem estar fazendo bem e não fazem né pessoas que poderiam estar fazendo bem e não fazem eu vou contar um pequeno acontecimento que aconteceu comigo né então aconteceu foi essa semana né tava no mercado e e aí eu saquei um dinheiro mexi na carteira e quando eu fui guardar a carteira eu tinha certeza que eu coloquei no bolso mas eu não coloquei ela caiu no chão a carteira caiu no chão eu entrei no carro e fui embora e chegando em casa eu percebo que eu tava sem minha carteira e aí eu começo a ficar desesperado porque tinha documento de da moto documento meus documentos tinha 70 reais ali ou tinha tinha algumas coisinhas que iam me dar dor de cabeça né principalmente a parte de documentação é muito chata de resolver e aí eu voltei pro mercado desesperado procurando minha carteira procurei no chão não achei e já tava dando como perdida a carteira né já tava né ficando frustrado com essa situação desamparado e aí eu recebo uma mensagem no no facebook tal de tiago dizendo leandro achei a sua carteira eu falo meu deus não não é possível né e realmente ele tinha achado minha carteira ele veio até em casa né ele começou a conversar por facebook pegou meu whatsapp ele veio até em casa me devolver eu até ofereci depois um dinheirinho pra ele eram dois mecânicos dois jovens eles deviam ter cerca de 20 anos e eles não aceitaram eles né fizeram bem sem esperar nada em troca o que eu quero dizer com isso é que eu me surpreendi com essa atitude eu me surpreendi com uma atitude boa sendo que não era pra eu me surpreender com uma atitude boa certo isso era pra ser comum era pra ser uma coisa comum as pessoas fazerem isso mas a gente sempre espera o mal a gente sempre espera o pior do ser humano mas isso me fez refletir que ainda existe ainda há chances ainda há esperanças porque existem pessoas boas existem pessoas que se preocupam com o próximo existem pessoas que que estão preocupadas com o próximo né isso me levantou muita alegria porque é faz sentido né faz sentido eu falei poxa que surpresa boa né mas isso não deveria ser uma surpresa isso deveria ser uma coisa muito comum e eu fiquei feliz né principalmente aliviado por ter recebido a minha carteira de volta e fiquei inconformado pô ele não aceitou nenhum dinheirinho ele não quis nada não quis entrar tomar um café não pude não consegui agradecer ele da forma que eu queria né mas pra ele eu acho que só pelo fato dele me ver feliz dele me ver aliviado foi o suficiente eu acho que falta um pouco disso nos dias de hoje falta um pouco de empatia a gente se colocar um pouco no lugar do próximo e fazer o bem sem olhar a quem né fazer o bem só por fazer porque a gente acredita que é o certo né e aí eu levantei essa questão pra um pessoal e eu perguntei o que vocês fariam e aí começou né uma leve discussão uns diziam depende da situação da pessoa depende também do caráter né depende tem várias várias coisas aí que a gente poderia denominar né mas acho que o principal motivo que levou eles fazendo isso foi a empatia né eles olharam o documento viram o meu nome e eles devem ter pensado pô esse moleque vai ter uma dor de cabeça do caramba vamos ajudar ele né vamos devolver pra ele e foi simples foi uma atitude simples mas que mudou me comoveu é e me me gerou esperança né uma atitude muito simples então uma atitude por mais simples que ela possa parecer uma atitude às vezes até boba pra você mas pra outra pessoa que está recebendo pra outra pessoa que está no outro que você está se colocando no lugar pra ela significa muito né então às vezes um um simples gesto de dizer um Jesus te ama um eu te amo ou um obrigado ou conta comigo pode fazer muita diferença né e eu quero falar hoje sobre pessoas que se acham demais né pessoas que se acham o centro de toda a existência né porque existe uma palavrinha chamada soberba tá e a gente a gente já vai entrar nisso eu pulei uma parte aqui então a gente quando a gente confia muito na gente a gente faz planos por conta própria né a gente a gente é o centro da nossa vida e a nossa vontade é o que importa os nossos desejos que são relevantes o do próximo tanto faz a vontade de Deus também tanto faz é não tem problema a pessoa se amar pelo contrário é o correto a pessoa se amar ter amor próprio o que não é correto é a pessoa ter soberba e a gente já vai falar um pouquinho sobre soberbo mas antes eu queria fazer uma reflexão né perguntar pra vocês né você gosta de se planejar e quais são os seus planos você é uma pessoa planejada você é uma pessoa que gosta de se planejar por exemplo ah essa semana aqui é eu vou acordar todo dia seis horas vou pra academia depois vou pra escola vou trabalhar depois eu almoço então você gosta de se planejar ou tem outros tipos de planejamento ah no final do ano eu quero viajar eu quero ir pra praia eu quero ir pro sítio né e quais são os seus desejos né quais são os desejos que estão no mais profundo né do seu ser quais são os seus sonhos eu gostaria às vezes de viajar o mundo de conhecer o mundo de conhecer lugares você tem esse desejo de servir o senhor né você coloca deus nos seus planos você coloca a vontade de deus como prioridade né ou é só a sua vontade né então essa reflexãozinha e em quem você confia né você confia em quem confiança é um laço que se rompido uma única vez poderá nunca mais ser traçado né lógico que jesus ele sempre nos ensina um pouco sobre confiança ou sobre dignidade ele nos mostra muito sobre caráter sobre o perdão né só que a quebra da confiança às vezes pode até assim a confiança é uma coisa muito complicada é um laço muito delicado porque se ele se romper uma única vez ele pode nunca mais ser a mesma coisa você até pode conquistar a confiança da pessoa mas pra você perder a confiança da pessoa basta um único deslize pra você reconquistar essa confiança de volta é muito demorado você precisa provar que você mudou você precisa mostrar em atitudes que você está disposto a mudar que você está disposto a a mudar a ser diferente né e isso exige muito sacrifício né dependendo e pra quebrar confiança gente é muito fácil né talvez você já tenha quebrado a confiança de alguma pessoa e depois disso vocês nunca mais falaram ou até ela pessoa te perdoou mas você sente que aquela relação nunca mais foi a mesma né isso pode ter acontecido com você mas Jesus ele nos ensina que a gente deve perdoar sempre a gente deve sempre dar um voto de confiança por mais que aquela pessoa ela nos decepcione contínua às vezes né por mais que ela que ela nos dê decepções a gente precisa ainda acreditar no ser humano acreditar que ainda existe esperança e acreditar que ainda existem pessoas boas tá e soberba o que é soberba né é um sentimento de superioridade em relação a outra pessoa orgulho altiveza arrogância presunção comportamento de pessoas arrogantes presunçosa prepotência sobreposição de algo que se encontra em lugar inferior elevação sobranceria tá tudo isso significa soberba uma pessoa extremamente egocêntrica arrogante e que ela é o centro da vida dela e só ela importa ninguém mais importa e todo mundo que está ao meu redor é não é mais importante do que eu ou não é melhor do que eu e são todos inferiores de alguma certa forma eu coloquei a imagem aqui dos fariseus né eu acho que eles representam bem isso que quando os judeus na época os fariseus eles esperavam um messias extremamente como é que posso dizer como se fosse um Che Guevara da vida né um cara revolucionário uma pessoa que chegasse e quebrasse tudo e fosse para a guerra né e conquistasse terrenos essas coisas e veio um Jesus né extremamente humilde extremamente sábio é e que nenhuma vez ele abaixava a cabeça né para os soberbos né que se diziam donos da verdade né e não reconheciam Jesus então eles eram os donos da verdade só eles conheciam a verdade e eles tinham o poder de julgar e de criticar e de de fazer é diversas formas para prejudicar as pessoas principalmente quando Jesus começou a ficar em evidência eles começaram a ir contra Jesus né que também eram judeus Jesus ele veio como judeu e infelizmente os próprios judeus da época não reconheciam Jesus né sua própria família né sua própria como é que eu posso dizer os seus né eles eram do deles e mesmo assim eles não reconheceram ele né e eu acho que os fariseus são uma boa reflexão de que do que é soberba né eles então eles tinham essa soberba eles agiam de forma soberba arrogante e extremamente presunçosa certo então vamos ver o que é soberba e o que é amor próprio né então a soberba ele pisa no próximo para subir na vida né a pessoa ela não tem empatia e se ela precisar derrubar se ela precisar pisar em alguém se ela precisar difamar mentir para ela subir na vida para ela subir na vida no sentido profissional ou emocional ou de qualquer forma ela pisa no próximo sem peso na consciência sem titubear e e ela não está nem aí né ela normalmente ela sente inveja mas ela não ela nunca vai falar isso ela nunca vai admitir isso é então ele 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 quando ele sente inveja o que ele ele faz ele usa a crítica né ele adora criticar então é uma pessoa extremamente crítica em todas as situações só que aquela crítica não é construtiva é um tipo de crítica destrutiva para que ele possa se sentir bem então ele gosta de diminuir o próximo para se sentir maior para se sentir melhor né então tem muita gente que usa crítica dessa forma infelizmente a gente vê que as pessoas usam crítica só para criticar e para se sentirem bem não para te dar uma solução ou para te dar uma sugestão ou para edificar a sua vida não eu vou te criticar porque eu acho que o que você está fazendo é errado e que o que eu faço é certo então só por isso eu estou te criticando porque eu acho né mas eu não estou nem aí se você vai melhorar ou não eu só estou afim de te criticar e é uma pessoa que está sempre murmurando e nada está bom o suficiente então o dele é sempre o melhor então você pode vir com projetos coisas boas coisas diferentes ele vai sempre criticar e dizer que não está bom nada está bom está sempre reclamando das coisas está sempre murmurando da vida nunca nunca coloca uma coisa para edificar ele nunca traz para trazer conhecimento para agregar ele pelo contrário ele gosta da da confusão ele gosta de trazer aquela confusão mental de trazer filosofias infundadas e aquelas coisas meio sem sentido então a soberba ela está muito ligada à inveja à arrogância à prepotência pessoas que não não têm humildade pessoas que não sabem reconhecer os seus próprios erros que não estão afim de melhorar não estão afim de pô hoje eu hoje eu acordei mas eu vou tentar ser melhor do que ontem eu sei que eu sou um pecador eu sei de onde eu vim eu sei para onde eu vou então vamos falar um pouquinho de amor próprio amor próprio ama a Deus em primeiro lugar e o próximo como a si mesmo isso é isso é a base a base do evangelho a base do que Cristo nos ensinou amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo então você precisa se amar você precisa estar bem para que você consiga fazer o bem não adianta você se encher de coisas ruins de se encher de coisas que não edificam e querer passar isso para o próximo sendo que isso é uma coisa natural quando você se ama quando você ama a Deus é natural que você vai e faça o bem é natural que a sua fé ela dê frutos é muito o que o Tiago fala ele fala que a fé sem obras ela é é morta ela é nula então normalmente quando a gente acredita quando a gente entende a graça quando a gente entende a misericórdia de Deus isso nos faz agir isso nos faz ter uma ação de amor ao próximo de amor a Deus de amor a de amar a nós mesmos porque nós entendemos que somos o templo o templo de espírito santo que somos um lugar onde Deus somos a igreja de Deus igreja de Jesus e temos que nos cuidar que temos que ser felizes temos que estar procurando a misericórdia e a graça sempre tá costuma quem tem um amor próprio quem tem esse amor próprio e não a soberba sente gratidão e adora servir usa crítica para edificação é sempre cordial e feliz lógico gente lógico que nós somos seres humanos nem a gente normalmente acorda de uma forma conheço pessoas assim que acordam de mau humor e na hora que vão dormir estão extremamente de bom humor então a gente não mantém o nosso mesmo humor durante o dia inteiro não tem como imagina a vida inteira seria você seria quase um robô se você ficasse infeliz sorrindo então quem que você conhece que é assim bom a pessoa até pode ser mas às vezes ela pode estar usando isso como um tipo de máscara para mascarar que ela está sentindo de verdade né mas na maioria das vezes é uma pessoa cordial isso é o mínimo né você ser cordial com a pessoa com o próximo é você ter respeito é você saber né se dirigir a uma pessoa mais velha por exemplo como o senhor senhora é você ter o mínimo de educação né você você já foi por exemplo quer ver um exemplo bom cobrador de ônibus você já viu algum cobrador de ônibus feliz assim bem humorado é difícil né normalmente motorista de ônibus cobrador de ônibus parece que eles estão ali obrigados né a dirigir aquele ônibus e que você está sendo um grande fardo para ele quando você entra e não te dá bom dia não te dá boa tarde não quer saber e assim querendo ou não o motorista ele é responsável por diversas vidas então ele ele está ali como ele está servindo diversas pessoas é um trabalho digno é um trabalho honroso e as pessoas levam isso para o lado mal ah eu sou motorista de ônibus que droga ah eu não queria ser isso queria ser outra coisa mas pô você está dirigindo num trânsito meio maluco e tem trinta quarenta pessoas aí que você está carregando imagina se você é um irresponsável se você não tem responsabilidade olha o tamanho da responsabilidade que você tem são trinta vidas trinta pais trinta mães ali que estão e você é responsável por essas pessoas né então ser cordial é é saber da sua responsabilidade é saber da sua função do seu propósito então sabe a sua origem e sabe o seu destino então nós sabemos de onde a gente veio a gente sabe que a gente antes da gente nascer Deus já olhou para já sabia né o mais profundo do nosso ser ele já sabia como ia ser o nosso caráter ele já sabia como a gente ia se portar Deus ele conhecia a gente muito antes da gente nascer então a gente é um plano de Deus e a gente sabe para onde a gente vai a gente sabe que Jesus veio morreu e nos deu a graça para que a gente pudesse ter livre acesso a Deus que a gente pudesse ter esperança de um dia de morar em um lugar melhor de morar num lugar é feito pelo próprio Deus né então a gente sabe de onde a gente veio e a gente sabe para onde a gente vai então sabendo disso a gente entende o propósito de Deus e seus planos então quando a gente entende o propósito de Deus e seus planos a gente age de acordo porque a gente sabe que essa vida ela é passageira né a gente é só a gente ver assim tem árvores que vivem 100, 200 anos tartarugas vivem 100, 200 anos e nós seres humanos vivemos cerca de 80 né 90 anos raramente a gente chega a 100 anos então é uma passagem extremamente rápida uma passagem extremamente rápida e a gente veio do pó a gente veio do pó e do pó a gente vai voltar a gente sabe que a gente tem a gente veio para essa terra por algum motivo seja para aprender seja para ensinar seja para aprender e ensinar seja para algum você tem que algum propósito nessa vida você tem que ter e o maior propósito deles eu acredito é estar servindo a Deus é entender o propósito de Deus e estar servindo a Deus e colocar a Deus nos seus planos nos seus objetivos colocar ele no meio no centro de todos os seus planos de todos os seus objetivos quando você começa a agir dessa forma você começa a entender e praticar os planos de Deus legal bom agora eu vou dar um um leve exercício para vocês tá é vou ter que escrever um pouquinho aí alguém já usou esse exercício de parafrasear o que é parafrasear tá aqui o texto de Tiago de 4 capítulo 4 13 a 15 que diz ouçam agora vocês que dizem hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade passaremos um ano ali faremos negócios e ganharemos dinheiro vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã que é a sua vida vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa ao invés disso deveriam dizer se o senhor quiser viveremos e faremos isto ou aquilo o que eu vou pedir para vocês eu quero que vocês parafraseiam esse texto ou seja que vocês leiam interpretem e transcrevam ele da forma que você entende tá da forma que com uma outra interpretação com a sua interpretação que você faça um texto que diz a mesma coisa que está dizendo aqui que tem o mesmo significado mas com as suas palavras podendo usar outros exemplos podendo usar outras outras formas de dizer tá e e mandem escrevam e mandem no no discord mesmo tá eu vou dar um tempinho eu vou dar aí para vocês 10 minutinhos tá são 11 11 horas até 11 e 10 tá todo mundo pode mandar no chat pode mandar aqui no eu não entendi muito bem tá então vamos lá que eu vou repetir tá eu vou até dar um exemplo aqui então assim aqui tem o texto de Tiago e a gente vai parafrasear ele por exemplo aqui o que quer dizer esse contexto esse contexto diz assim bom é as pessoas podem até fazer planos mas se não colocar Deus né vocês sabem que lhe acontecerá amanhã vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã que é a sua vida vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa se eu fosse transferir isso fazer uma parafrase disso então o que eu faria em minhas palavras eu falo assim poxa nós somos humanos nós não temos controle sobre a nossa vida nós não sabemos se amanhã a gente vai acordar ou não tá tudo nas mãos do Senhor então eu disse a mesma coisa eu disse no mesmo contexto só que em minhas palavras entende ou ficou confuso ainda não eu acho que eu peguei pegou então você você vai ter que pegar esse esse contexto transferir esse contexto mas nas suas próprias palavras tá podendo usar exemplos da sua vida podendo usar palavras tá não precisa ser uma coisa quadradinha mas eu também vou enviar o meu tá eu vou dar dez minutinhos aí para a gente fazer três pessoas escrevendo tá se quiserem esperar os primeiros exemplos tá aí tudo bem eu vou dar dez minutinhos para a gente fazer tranquilo ele diz assim somos pequenos ilimitados mesmo assim queremos queremos ter acho que controle das nossas vidas acabamos vivendo somente para nós mesmos e nossos ideais e desconsideramos Deus e sua vontade entendeu ele transcreveu o contexto né o que significa aquele texto mas nas palavras deles é bem simples tá pode ser numa única frase pode ser um texto grande o que vocês quiserem tá aberto pra vocês pra vocês escreverem o que vocês entenderam do texto e trazerem pras palavras de vocês tá bom eu vou dar dez minutinhos aí pra vocês o nick colocou no chat geral né agora que eu tô vendo então ó parabéns aos que mandaram viu gostei acho que ficou bem legal é isso aí mesmo pegaram a ideia o nico mandou lá no chat geral eu vi tá sarinha diliã adriana é isso aí tá era simples assim pessoal era pegar o que o que você entendeu e transferir nas suas próprias palavras tá e aí agora pra gente já começar a não perder o foco em gênesis 3 1 6 diz assim ora a serpente era mais astuto de todos os animais selvagens que o senhor deus tinha feito e ela perguntou a mulher foi isso mesmo que deus disse não comam de nenhum fruto das árvores do jardim respondeu a mulher a serpente podemos comer do fruto das árvores do jardim mas deus disse não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim nem toquem nele do contrário vocês morrerão disse a serpente a mulher certamente não morrerão deus sabe que no dia em que dele comerem seus olhos se abrirão e vocês serão como deus conhecedores do bem e do mal quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento tomou do seu fruto comeu e deu a seu marido que comeu também é uma passagem também que é a queda que é a queda do homem quando a mulher ela é persuadida pela serpente e faz o Adão também pecar eles não deveriam comer a fruta era uma ordem direta de deus e ela simplesmente ignorou e agiu por sua própria vontade o qual foi a grande tentação aqui era que ela poderia se tornar um deus e esse foi o mesmo motivo da queda de lúcifer lúcifer ele queria também ser igual a deus e por esse motivo ele caiu ele saiu ele foi expulso do céu e junto com o terço dos anjos então com a mesma com a mesma arapuca que lúcifer caiu ele derrubou também o ser humano fazendo com que o ser humano ele pudesse ter a ganância de se transformar num ser poderoso que pudesse ter poder então foi isso o homem quando vê um poder pela frente ele acaba ignorando tudo e agindo pela sua própria vontade então trazendo para os dias de hoje Deus ele já tinha dado o caminho para Eva para Adão ele já tinha traçado os planos eles estavam bem felizes e mesmo assim não era o suficiente né nunca nunca é o suficiente parece para algumas pessoas e quando a vontade das pessoas vai contra a vontade de Deus o que prevalece é a vontade da pessoa né nesse caso foi o que prevaleceu foi a vontade da serpente e da Eva de comer o fruto né então ela ignorou por completo Deus ignorou por completo a vontade de Deus e agiu pelas suas próprias forças e quantas vezes a gente faz isso quantas vezes no meio de um problema quantas vezes no meio de uma dificuldade a gente ignora a voz de Deus a gente ignora as coisas de Deus e começa a agir por nossa própria força começa a agir pelos nossos próprios instintos quer resolver da nossa própria maneira a justiça é um pouco disso a justiça de Deus é completamente diferente da justiça do homem Deus ele nunca vai fazer a justiça dele como o homem faz porque primeiro que a justiça do homem ela é falha ela ela tem brechas e ela pode ser errada a gente tem a chance de de condenar um inocente já Deus não Deus ele ele sabe ele conhece o mais íntimo do coração ele sabe exatamente o tipo de justiça que aquela pessoa aquele caso deve ter né então é é basicamente isso aí eu acho que vamos pegar essa semana pra gente refletir um pouquinho sobre isso vamos refletir um pouco a nossa vida quem que tá no controle da nossa vida quem que tá dirigindo a nossa vida somos nós mesmos as nossas forças ou é o espírito santo a gente tá abrindo espaço pro espírito santo vir e controlar e nos guiar né então fica essa reflexão aí pra cada um de vocês a gente possa refletir ler o texto de Tiago tá uma missãozinha pra vocês aí ao decorrer da semana é ler o capítulo 4 de Tiago inteiro tá é um capítulo sensacional o livro do Tiago é uma coisa espetacular extremamente prática fácil de entender e que nos tira muitas dúvidas tá então fica a missãozinha pra vocês lerem Tiago 4 refletirem sobre esse tema que foi dito hoje autoanalisem a si mesmo né comecem a se autoanalisar pra ver qual o caminho que você tá tomando qual é o seu fundamento o que que é de real de real importância pra sua vida de lei a senhora por nós abençoando essa semana vamos orar então galera senhor obrigado pai pelo estudo que a gente teve obrigado pai pelo tempo tão especial da gente estar junto como eu tenho tentado e colocado sempre diante de ti diante também dos adores o objetivo aqui não é o tempo do estudo mas exatamente esse tempo da gente poder conversar de a gente poder compartilhar e falar dos nossos pedidos colocar diante de ti as nossas vidas e termos comunhão mesmo que tão limitada pela questão da covid mas podemos continuar tendo essa comunhão gostosa senhor por isso eu peço que os pedidos que foram colocados aqui sejam todos realmente endereçados a ti pai que os nossos corações estejam conectados uns com os outros e também conectados contigo senhor obrigado pelo agradecimento do Nicolas obrigado senhor porque ele conseguiu atingir aí os objetivos que ele tinha na semana em relação a toda a parte também da escola e o senhor continue abençoando dando toda a sabedoria para ele para ele continuar lidando com as coisas do dia a dia dessa forma também peço por todos nós senhor porque todos nós temos grandes desafios todas as semanas seja ele de trabalho seja ele da escola seja ele da família que o senhor sempre nos abençoe e que a gente possa ser sempre sal e luz em todos os lugares que estivermos senhor também peço pela Hanna pela amiga da Isa que o senhor abençoe coloque a sua mão literalmente de cura na vida dela que ela possa logo estar totalmente restabelecida e a gente possa ter notícias boas senhor daquilo que o senhor fez na vida dela e também de toda a família dela senhor cuida dessa viagem que a Vânia a Juju e a Sassá vão fazer no fim de semana que vem que o senhor as proteja de todo o mal senhor cuida de todos nós durante essa semana que a gente possa ter uma semana muito gostosa uma semana de aproveitarmos a tua graça aproveitarmos estarmos na tua presença constantemente que a gente possa se lembrar de ti se lembrar pai do teu reino se lembrar dos nossos amigos aqui que a gente possa estar o tempo todo conectado em ti com orações com o estudo da palavra que a gente possa se manter sempre firme em ti é o que eu te peço em nome de Jesus amém que a gente possa estar no fim de semana a gente possa estar em ti em ti O que é isso?